No que diz respeito às perdas, no fluxo de caixa, a gente tem uma série de perdas que são muito comuns. Primeira, a questão de perda no momento do recebimento, momento de receber e o cartão não ter passado e você não ter percebido, então você tem que ter a comprovação. No momento do recebimento, para ver se não recebeu nota falsa. É nesse momento também para ver se na frente de caixa alguém não está roubando enquanto você está registrando o produto. Também tem uma questão de perda no estoque, porque existe muito problema com relação a roubo e extravio. E também na questão da loja, do piso de vendas, onde as pessoas podem estar passando também por questão de perda, roubo ou extravio. Então, como combater as perdas? Primeira coisa, o primordial, treinamento para prevenção, que é o que a gente está fazendo aqui. 30,5% dos problemas são combatidos nesse momento, porque a experiência de quem está trocada no treinamento é trocada, junto com a experiência de quem está fazendo o trabalho em si, né? O operador de caixa. Também ter um maior cuidado na introdução de processos mais cuidadosos de recrutamento e seleção, para ter um funcionário mais bem treinado. É por isso que é tão importante fazer os cursos, né? E é tão cobrado no mercado de trabalho. Também tem que ter uma divulgação e uma elaboração de uma política de prevenção de perdas, para que possa se combater isso não só no caixa, mas em outros locais da loja. Também a comunicação entre os setores, para ver onde está essas questões de perdas, para ter a prevenção. Também leva-se em conta que quando o funcionário tem participação nos lucros, ou a remuneração dele é variável, de acordo com o resultado das vendas e das perdas, normalmente tem-se um maior cuidado e uma maior vigilância nisso. Também tem um concurso de ideias, né? Para redução das perdas, com premiações, obviamente. Um telefone de denúncias e de informações e incentivos financeiros para denúncias que procedem. Então, o funcionário, ele também vira um fiscal da empresa, não só a equipe de prevenção, mas todos os funcionários, porque eles sabem que isso atinge diretamente as premiações que eles têm. Então, como combater as perdas? Primeira coisa, a questão da idoneidade das notas de dinheiro que você recebe. Se você tem que, de fato, entender se a nota é verdadeira ou ela é falsa. Então, existem características que são básicas para uma nota de dinheiro. Então, tem aqui várias. Na primeira, verificar se tem a marca d'água. Cada nota brasileira, ela tem uma marca d'água relacionada ao animal da nossa fauna e ele é representado de notas diferentes. Então, é o primeiro passo. Segundo, ver se tem um fio de segurança. Segurança. Normalmente, a nota, ela tem um fio de segurança e esse fio de segurança deve ser levado em conta. A nota também, ela tem um quebra-cabeça. Então, a nota contra a luz, ela tem que estar batendo à frente o verso. Se houver discrepância, a nota é falsa. Então, esse desenho aqui, não falando de 50 ou de 100, ele tem que bater com o que está no verso da folha, o verso da nota. Também tem que sentir o autorrelevo na ponta dos dedos, porque existem, onde está escrito República Federativa do Brasil e Banco Central do Brasil, tem um autorrelevo. Também tem autorrelevo nos numerais da cédula e nas laterais das notas. Por que tem esse autorrelevo? Para levar em conta itens de segurança, para você entender que tem locais onde você vai ver o autorrelevo. Então, está aqui, no animal, no valor de face, no nome Banco Central, certo? E no canto da nota, aqui, esses cantos da nota, quando você toca, você sente o autorrelevo. Se não sentir, a nota é falsa. Então, aqui, canto da nota, número 4, aqui no nome, República Federativa do Brasil, no nome Banco Central do Brasil, no valor de face e no animal. Então, isso você tem que manuzerar a nota para saber se tem sair. Então, você observe, quando você for ao caixa, quando as pessoas pegam a nota, eles esfregam os dedos na nota. E também existe uma faixa holográfica. Essa faixa holográfica, ela é, aqui, ó, número 5, ela é uma faixa que vai levar em conta as figuras que estão na nota. Normalmente, na figura da onça e na garupa, elas ficam coloridas. E na folha de 50 ou no coral, na folha de 100, aparecem diversas cores em movimento. Então, quando você movimenta a nota, no número onde está aqui, o número 5, você vê mudar de cor e você vê que aparecem outros motivos. Tem um número que está escondido na nota, que é aqui no número 6. Então, aqui, ó, no coral, certo? E aqui, ó, na nota de 50, você vai ver que quando você vira a nota, aparece o número 50 ou aparece o número 100, respectivamente. Então, você gira a nota para poder observar, certo? Então, isso é muito importante até você usar como exercício. E algumas empresas, eles adotam a luz ultravioleta, para você ver o número 50 e 100 que aparece na frente aqui. A numeração, ela fica, a numeração vermelha, ela vai ficar amarela. E os pequenos fios que estão na nota, eles vão aparecer na cor lilás. Então, muitas empresas usam a caneta infravermelha com luz, infravermelha, ultravioleta, desculpa, para poder realçar isso aqui, ó. Então, você está vendo que onde está vermelho vai ficar amarelo, ou que os fioszinhos pequenininhos vão ser liláses, e vai aparecer o número 50 ou 100 nas notas. Então, isso são fatores de segurança. Isso é muito importante para a prevenção das perdas.